E vocês não acham que o jogo, essa rodada, a quinta rodada do Campeonato Brasileiro, devido a muita chuva e mortes também no estado do Rio Grande do Sul, não devia não ser adiada, não é? Porque alguns jogos não estão pra acontecer neste sábado já, não é? Dia 4 do 5, Fluminense, Atlético Mineiro, Bragantino e Flamengo, Corinthians e Fortaleza. No dia 5 do 5, Vitória em São Paulo, Atlético Paralense, meu Deus, Atlético Paralense, Vasco, Botafogo e Bahia, Cuiabá e Palmeiras e Juventude. Os jogos adiados, né? Juventude, Atlético Goianiense, Cruzeiro Internacional e Grêmio e Criciúma. Quer dizer, devia adiar todos os jogos dessa rodada. O que vocês acham, pessoal? Vocês acham que o... Como é que diz? Deve acontecer mesmo neste jogo? Só que alguns 16 horas, né? 4 do 5, 16 horas era o Fluminense Atlético Mineiro, né? E aí, o que vocês acham disso? Vocês acham que devia ou não adiar essa rodada, né?